Você interpretará um peixe comum que acumula radiação e sofre mutações em uma área marítima inundada por poluição nuclear. Atacar e devorar é a única maneira de você crescer. Derrote outros monstros e eventualmente torne-se o único senhor deste oceano. Lançado em 12 de abril de 2024. Desenvolvido por Nightwalker. Desenvolvido por Nightwalker.